E muito bem-vinda, Sara. Como é que tu estás em primeiro lugar? Muito obrigada. Estou ótima. Bom dia, alegria. Não estavas à espera que nós fôssemos tão altos? Não, não estava. Ricardo, bastante mais alto que eu? Foi uma surpresa muito agradável. Eu adoro complementar pessoas altas. Tu também és alta. É mesmo fantástico, é ergonómico. Há logo uma ligação. Há um olho nos olhos que é diferente. É muito fácil. Um grande momento. Tu já testaste quantos segundos de altura é que tens, Sara? Eu ouvi-lhes falar. Não. Ele tem oito segundos. Eu devo ter sete. Sete? Pois. Tens mais ou menos a mesma altura do Ricardo. São semelhantes em termos de altura. Olha, tu és modelo, és atriz. Já fizeste vários trabalhos no estrangeiro. Como é que se deu esta tua passagem para LA, daqui de Portugal, para LA? Bem, LA é relativo. LA pode ser Lisboa, atenção. E, aliás, falando nisso, como vocês sabem, eu comecei como um manequim, mas o sonho sempre foi ser atriz, estar no meio do cinema, televisão, representação. E, à medida que ia ali, andando, como um manequim, tropecei algumas vezes. Ouvi-vos falar que é muito importante levantar ainda com mais força e tentar não adiar o sonho. Porque a gente vai tendo alguns obstáculos ao longo do percurso. Faz parte. Faz parte, exatamente. Mas tentar que a gente não se distraia. Que há um propósito, há um foco. E, independentemente dos percalços, a gente tem que ter força o suficiente para dizer, não, é aquilo que eu quero. Então, eu tenho que trabalhar nessas ferramentas para atingir esse fim. E foi isso, ou é isso que tem acontecido. Em 2018, eu recebo uma proposta para participar da telenovela Alma e Coração. Isso faz-me sair de Nova Iorque a correr, sem pensar duas vezes, porque era algo que eu queria muito. Tive essa escola, graças a Deus. Não me arrependo. Posso dizer que estou rodeada de pessoas extremamente generosas. Portuguesas, atenção. Colegas que receberam-me da melhor forma possível. E, graças a isso, outras coisas têm vindo a surgir, no meio da representação. Portanto, eu diria que, de repente, em breve, teremos boas notícias. Também estiveste no clube. Como é que tem sido a mesma experiência? Como é que foi esse convite? Como é que surgiu? Foi incrível. E foi a primeira vez que eu trabalhei, eu diria que sendo dirigida por uma mulher em representação. Foi a Patrícia... Não foi mal. Porque a Patrícia ficou o teu mais íntimo. Sim, exato. É verdadeira a Patrícia. Para ti. Estava rodeada de mulheres, o que foi assustador, ao início. Porque eu estava naquela, oh meu Deus, agora lidar com as personalidades fortes, os egos, as divas. Mas foi uma surpresa muito agradável que ninguém, ou quase ninguém, ia para lá com o peito cheio, pelo contrário. E é todo mundo muito humilde numa de trabalhar em equipa e fazer com que aquele trabalho coletivo fosse um sucesso. Porque sucesso é isso. Sucesso é bom se a gente poder partilhar, não é? Porque termos e estarmos ali sozinhos, não temos com quem dividir, não interessa para nada. Olha, tu passaste um ano complicado a nível emocional e já falaste disso abertamente. E isso é ótimo porque podem-se relacionar pessoas que eu vi a tua história e isso é muito bom. Quando é que tu sentiste que realmente, ou seja, pousaste, sentaste e disseste assim, ok, eu não estou mesmo bem, vamos lá estabelecer aqui regras que é para me poder levantar outra vez. Eu acho que é sempre um acumular de situações, pessoais, profissionais, acredito piamente que o Covid tem influenciado bastante porque foi aquele tempo em que toda a gente ficou muito mais tempo em casa, alguns sem agenda e tivemos todos que nos reinventar. Então essa parte, essa tarefa, eu acho que foi a mais complicada para alguns de nós, inclusive eu. eu acho que não devemos ter vergonha em admitir isso porque somos seres humanos no final do dia e há sempre muito aquela proteção do, ah não, eu não vou para as redes sociais falar mal ou expor o que está a correr menos bem. E no meio de tudo isso nós acabamos por passar por fases menos boas e não ter aquele tempo de curar ou de sarar ou de conversar connosco. Em tempos eu vi um vídeo muito curioso que dizia, tudo aquilo que eu não gosto em ti eu mudo em mim e muitas vezes nós temos aquela, pá, aquele sentimento defensivo porque nos sentimos magoados e acabamos por ferir outras pessoas também, involuntariamente, não é porque a gente quer muito, mas acontece. Então acho que é necessário ter esse tempo para nós, conversarmos connosco, percebermos o que é que a gente quer, para onde é que a gente quer ir e trabalhar nesse sentido. E agora hoje eu estou aqui no Cuito Circuito com vocês, super feliz de cá estar e de poder partilhar essa história com toda a gente porque lá estamos numa fase ou numa geração tão digital em que tudo é super rápido, uma partilha, pá, centenas de pessoas ou dezenas pessoas podem ver aquilo e é preparar essa malta também que vem para tudo aquilo que eles vão enfrentar, porque o mundo não é só cor-de-rosa, não é? Certo. Enquanto criança nós temos aquela, que é muito bom, aquela ingenuidade, a inocência de acreditar que tudo vai ser sempre flores, mas não é. Eu acho que o nosso trabalho ou a nossa tarefa enquanto adultos é exatamente preparar a geração que segue e fazê-los entender que, ok, tu vais ser épocas ou fases da vida menos boas, porque a vida em si são mais obstáculos do que outra coisa, mas é importante, tu tens a cabeça e foco num lugar para perseguir o teu sonho e atingir o teu objetivo. Acho que com fé, com força e a gente acreditando que realmente é capaz, a gente consegue. Mas temos é que ter a humildade de dizer, olha, estou disponível, estou disposta para aprender, porque não sabemos tudo, não é? Isso é muito verdade, por acaso. E eu entendo a ser um aspecto interessante que é essa parte da exposição, ou seja, hoje em dia nós temos as redes sociais, moldam muito aquilo, a nossa vida tem uma componente digital e uma componente pessoal. Agora somos todos heróis da Marvel, somos todos super-heróis. Não, aqui é, se a gente sofrir não é que nem o Batman ou o Spider-Man, o Homem-Aranha é que de repente a cicatriz desaparece. Não, há um tempo, como tudo, e nós temos que saber respeitar esse tempo. É como a planta, a gente vai regar, ela vai precisar desapanhar um bocadinho de sol, ou chuva no outro dia, não é? Para florescer. Então é isso. Excelente, pá. E por falar em crescer, plantas, sementes, tens projetos para o futuro? O que é que tu agora estás entusiasmada para fazer e partilhar? Representação é prioridade. Foco todo na representação. Sim, sim. K? K, fora, internacionalmente, seja no Brasil, seja em Espanha. Ela eu vou deixar mais para o fim, que eu acho que ainda tenho muito a aprender. E enquanto isso, continuamos a dar cartas na moda, que eu acho que ela não me larga. Por mais que eu não queira, eu já aceitei, ela vai comigo. Por exemplo, que projetos é que tu gostarias agora de abraçar no que toca à representação? Gostavas de fazer mais novela, gostavas de fazer mais cinema, mais teatro? Olha, eu adorei fazer a série e vou-te dizer o porquê. Porque eu consegui ter vida social. Fazendo uma novela, como é mais longo, às vezes, dependendo do teu personagem, tu não consegues, né? Porque, claro, tens ali uma responsabilidade e aquilo é a prioridade, desde decorar texto ou estar preparada. Na série foi menos tempo, foram seis meses. Se eu pudesse fazer séries a minha vida toda, eu estava feliz e contente. Mas, ao mesmo tempo, acho também a chegar ali um momento em que me iria sentir estagnada e frustrada. Então, eu estou a ir com o flow. O que vier, o que for, o que agrega valor, não é? Também não fechas a porta ao teatro nem ao cinema. Claro que não. Muito bem. Muito bem. Pronto. Muito obrigado. Obrigado a eu. Sara Mediniz, muito obrigado mais uma vez. Boa sorte para o futuro. Igualmente. E fica aqui um testemunho que vocês podem levar para a vossa vida, se imediatamente estiverem a passar por uma fase mais complicada. Já sabem que temos de nos regar ao longo desse tempo. Olha, eu gostei. É verdade. Eu fecho sempre com estas que são fantásticas. Muito obrigado. Obrigado.